Está a ficar calor. Bebou muita água, é verdade. Está a ficar calor, mas amanhã vai chover, por isso... Oh, não. Por acaso, não são boas notícias. Tenho que tirar a roupa do estendal. Pronto. Não, mas este torneio, agora só falando do torneio próprio, enquanto aguardamos aqui o começo do set. Acho que tem um potencial fantástico, só para dizer isto. Porque nós gostamos imenso, como portugueses. Nós jogamos sempre muito entre nós, e conhecemos muito bem a nossa comunidade, e isso é absolutamente fantástico. Mas, temos aqui uma comunidade ao lado, que é simpática, que tem ótimos jogadores, mas que não é... Por exemplo, se fosse mais próximo Portugal, se mais próximo França, seria difícil, porque França é de um nível brutal. Mas, tipo... We can't play against these guys. Por isso devíamos fazer mais torneios contra eles. É só a minha perspectiva. E o jogo está live. Oh, let's go. Let's go. Não, mas eu gosto muito de Mega Man, e gosto especialmente do Neutral de Mega Man. Acho que é... Yeah, yeah, yeah. E já estamos a começar a ver. É uma mistura um bocadinho de Rob e... Ah, agora não consegui encontrar o outro exemplo. Mas tem certas influências de Neutral de Rob. Com, digamos, o Gyro. Eu chamo de ser um Gyro, mas não é. Opa, eu já estou a gostar só pelo facto de ter Sephiroth. Oh, let's go. Só, logo, ali, a mostrar quem manda. Let's go. Sim, mesmo, Bumba, dash attack. Toma lá. Bom, tentou fazer read de um outro double jump de 4 second, mas não foi para lá. Só foi. Bom, não é, o Gyro faz aquela para o Andy. Ok. Ok. Um bom Gyro para impedir o... O que? Impressivo! Mesmo, Fogo. Foi mesmo... Eu não conseguia. Foi mesmo muito bem timed. Foi mesmo tipo ela. Pronto. Estava. Ok. No caso, agora não vão ter esta informação. Mas será que estes dois já têm... Experiência ao jogar um contra o outro? É possível. É possível. Se estão tão à frente do torneio, é possível que eles já tenham jogado, pelo menos em torneio... Estão na espanhola. Exato. Os nomes não me são desconhecidos de todo. E eu não conheço muito bem a cena espanhola, infelizmente. Não, nem eu, infelizmente. Mas eles não me são de todas desconhecidas. Principalmente o Vitado. Backfro vai para o Spike. Não deu. Bom castelar do Spike. Ai, meu Deus. Acho que até o go counter. Ai, meu Deus. Ok. Apanhar ali Kuku. Mais um back air garra... Não fez o Spike. Um bocadinho mais tarde cedo. O jabzinho. O down smash quase a partir o shield. Ai, oh. Cuidado com esse shield. Agora, durante os próximos, vai 15 segundos. Isto está questionável. Pois. Oh, é que ele desce a tech ali na... É que ele desce a tech. Uh, ele estava a tentar o sauce. Ele estava a tentar o sauce. O Vitado está a jogar muita bola neste momento. O Spike não consegue o segundo Spike. É lá. Nenhum up smash. Ok, ok, ok. Mas eu gostei muito daquele follow-up... que ele falou do upthrow depois para o nerp. Foi mesmo muito limpinho. Foi muito lindo. Dizem aqui. O Vitado é o top hob espanhol. Por acaso, é interessante. Então, o Vitado tem muita experiência a trabalhar com... Digamos, com items parecidos com o Gyro. Que é um bocadinho o que o Mega Man tem. Em termos de física. O que tem piada. Porque ele já agarrou o Gyro do Mega Man. Se alguém só se torna o nome mesmo, que não é Gyro do Mega Man, diga-me. É a Roda Dentada. É só... Roda Dentada é um nome... É bem que tem. Ok. Ah não, saiu o Back Air. Ai meu Deus. Será que foi erro aí? Acho que saiu o Back Air. Será que vai morrer? Ai meu Deus, o pão. Imensa pressão de uvidade. Ok, Back Air. Metal Blade, I guess. Metal Blade, Metal Blade. Metal Blade, ok. A Blade é... Ok. Físicas muito parecidas com a do Rob. Ainda que obedeça a gravidade de uma maneira ligeiramente diferente. Oi, oi. Ai eu fiz ali um... E o F-Dil. Mas eu fiz ali uma coisa. Ele fez um short hop. E em vez de sair... Será que eu vi aquilo bem? Em vez de sair down air, saiu o Fer. Valiu uma coisa que lhe custou o jogo aqui. Um ligeiro erro depois de um short hop. Mas muito bom jogo. Sim, o Forte Secrets já estava tipo ali a começar. Tipo tal, 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 tal. Depois o Pidade disse... Não. Estás a ver? Não, exatamente. Não me apetece. Não quero lidar. Estás a ver? Tipo, sai. Baza. Que há? Game 1 é meu. Game 1. Exatamente. Mas olhem... Só assim naquela... Tipo... Propos para o Forte Secrets ter a imagem do Tails. Let's go. Isto é o que se chama um senhor com gosto. Joga de Mega Man. Tem o Tails como imagem. Este senhor tem... Taste. Pode aguentar aí só durante uma segunda quando eu vejo aqui uma coisa. Of course, of course. Uh, espera aí. Parece que mudou alguma coisa ou não? Ou eu estou maluco e vivo e mal? Ah, não, não, não. Não mudou. Ok. Eles mudaram. Foi de... Foi de... De sítio na... Na... Na stream. Ok, está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Fantástico, ok? Acabei de verificar. Nós vamos ter dois Winners Quarter Finals. Ok, brutal. E o Spain vai ter também os outros dois. Ok, estamos então na City. Aqui em Winners Quarter. Let's go. Ok. É melhor aqui, pô. É assim, eu diria que é melhor. Mas o... A coisa que é interessante aqui da maneira como o Vidad está a jogar o Seth. É que ele não vai muito à procura de espaço. Quase nunca. Ele está sempre tipo in your face. Não tem este momento sem que ele faz tipo um bocadinho de spacing depois para a procura do setup ou back arrow ou algo do tipo. Não, ele é... Ele é o Roll-In, por exemplo. Sim. E é que... E mesmo aquele... É aquele Shield Boy Man assim, estás a ver? Tipo, eu posso só aguentar. Eu posso só aguentar o Shield. É claro. Eu esqueci mais 4. Eu sei como é que este Nutril funciona. Ok. Ai 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 ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Eu sei que imediatamente aproveitou a situação. Oi! Não chegou lá o outro up air. Oh não. Oi! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não morreu! Oh meu Deus! You'll counter. Let's go! Ok. E ele deve morrer aqui. Ok. 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 Aquele salto foi um bocadinho a fazer, um bocadinho overextended, mas pronto, é o que temos. Eu acho que está muito mais perto agora. aqui do Forzequen. Aqui do Forzequen. É ele lá. É dizer tipo... Não, não. Este set não acabou. Vem cá. Não, não. Game 3. Ele está mesmo a dizer Game 3. Game 3. Vem cá. Vem cá. Tipo, single teabag é tipo, I'm not done yet. Oh wow! Pumba. Pontinha. Da espada. Da espada grande. Ok. Uh. Ok. E a segunda informação que temos aqui na regi, enquanto isto não é o main do Vidad, é o main do Forzequen. Memo main do Mega Man. Respect. Ok. Big respect meme. Ah, ok. Dáscrab não chegou lá. Ah ok. Dáscrab não chegou lá. Estes short hopners de Sephiroth. São tão bons main. Estranho. Ele faz estes double upairs e tipo, manda o segundo upair para ir lá acima com o Mega Man. Ver se... Ver se consegue lá chegar. Mas depois não... Tipo, ele não vai lá tipo, a procura. No caso, eu conseguir... Conseguir evitar o tornado. Ali a arma, ali a proteger o Sephiroth. Cuidado! Já íamos no quarto upair. Já estavas a pescar por elas. Já estavas a pescar por ela. Já estavas a pescar por ela. Ele ainda não conseguiu acertar uma única vez com o... Ai, bom. Falta tech. Vai para o spike. Não, eu acho que ele tentou o back air, mas depois não conseguiu pôr em boa posição. E ativou o counter. Ok. Luzão não chegou. Eu aperto. Pronto. Aqui ele foi... Foi fixe. Foi fixe. Wow! Cool Metal Blade. E isto aqui foi cold hard. Rob moment. Rob moment. Rob moment nada, mano. Foi... Mega man moment. Foi um mega moment ali. Ah, ok. Ah, apanhar ali enquanto ele estava vulnerável. O Fort Seca continua a fazer este tipo de... Ele não tem nada de saltar naquelas situações. Pois é isto. Ele faz este double a pé, mas depois não vai lá acima aqui novamente. Finalmente a mina chega lá. Ok, outro. Pronto. Pronto. Coisas. Um, um, um... Ui... Back throw? Não. Forward throw. Provame também lixou a de Art. Oій. Tem que ter cuidado, a... Fair não chegou lá. Ainda. Ai meu Deus. Aquilo foi... Ai ai ai. Tilt, armor, back throw. Back throw. Não, não, o Mesh. Ele manda o back throw. Que foi a d'eu! Uuuu... E o back air. Nunca se punisse. O VQ! Nunca se punisse! Oh não! O Forte Seca tinha sido uma pena se o Forte Seca não ganhasse este forte. Fogo! Power it up! O jogo estava na mão ali com o backfield. Ele estava a dar pummel, mas já estava a 122. E não se esqueçam que o Sephroff é muito leve. Ok. Por isso eu acho que o Jama estava ali. Ele definitivamente deveria estar caindo em si se perdeu aquele jogo. E vamos para Game 3! Ah, assim mesmo! Let's go! Isto é que eu gosto de ver! Sou uma pessoa que gosta muito de ver Game 3s em Best of 3s. Que é mesmo, tu estás a ver? É mesmo aquele Tournament Arc. Estás a ver tipo, na na na. Isto ainda vai ter um plot twist. Estás a ver? Sim. Eu gosto de ver isso. E é o primeiro jogo que estamos a ver entre dois jogadores espanhóis. Por isso isto é todo um novo mundo aqui. O que está a acontecer? Está a acontecer. Tem imensa piada. É realmente uma comunidade que está aqui mesmo ao lado. Víamos. Podíamos começar a tentar conhecer ainda melhor. Porque há muita gente que joga muita bola. E aí vamos! Isto aqui é o primeiro de... Esperemos que seja de milhares. Depende, depende. Vamos ver. Infelizmente este torneio está a correr muito bem. Ainda bem. Até agora. Esperemos. Ainda bem. Fico feliz. Esperemos que continue. Pois que eu não sei se vocês sabem. Mas aqui o Alpe é um dos TOs do torneio. Aqui o vosso Boy River só está a comentar. Ele está aqui só a chilar. Na sua cadeira. A ver um bom smash. A dizer uma asneira ou a outra. Mas o Alpe juntamente também com o Sol. E com o resto do pessoal da equipa de TOs. Também tem muito pessoal espanhol. Isto foi um esforço conjunto. Comunitário. Com muito labor emocional. Aqui para vos dar. Uuuuuh. Caga. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Estamos em Game Frame. Ui. Estás a ver aí. Este torneio tem cash prize. 60€ para o primeiro lugar. 30€ para o segundo lugar. E 10€ para o terceiro lugar. Por isso isto não é... Isto não é para estar a brincar. Pessoal. 60 paus é quase um jogo novo. É quase um free game na Switch. Por real. Isto aqui não se brinca. É mais para o fundo de uma placa gráfica finalmente. Se quer um dia. Ahahahah. Ahahahah. Mas pronto. Víamos aqui para... Para... Para FD. Compreensível. Sim. Compreensível. Muito compreensível. Muito compreensível. Especialmente Rob. Eu quero esse tipo. Sim. Mas... Oh no! Oh no! He knew it! It is like... You're gonna come off stage. E eu vou te apanhar na recovery. We are the robot. We are the robot. Isto está difícil. Ele... O Fort Secker tem me deixado tentar. Isto está difícil. Ah, ele vai off stage. Ai, ai. Ai. É a última vez que eu fiz aquilo. Ui. Ele não tem muitos recursos neste momento. Mas consegue. Ok. A apanhar ali com o... Isto está difícil. Tentou o Trump. Não... Não conseguiu. Oh! Limpinho. Limpinho. Mesmo. Limpinho. A bola está no teu quarto agora. Não sei que... Ui! Ai, 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 ai. Ah, não sei se... Por acaso não sei se está... Limpinho conectado. Por acaso também não sei. Estava ali um bocadinho demasiado ao direito. É mesmo uma personagem que é mesmo pena. Tipo... Não haver mais pessoas pelo menos do nosso lado a jogar. É difícil. É difícil. Especialmente acho. O pessoal diz... Ah, o Mega Man online é melhor que offline. Mas na minha opinião é mais frustrante a jogar. Ui! A rob moment. A rob moment ali mesmo. A apanhar o short hop and then you're dead. Ok. Ele ainda não foi capaz de pegar um spike. Que infeliz. Aquele air dodge ali foi um bocadinho infeliz. Mas... Estava ali mesmo à espera de ser... De ser apanhado ali. Tipo por um greve. Ou por outro qualquer tipo de punish. Acho que o Fort Seca está a começar a perder aqui um bocadinho a... Não quer dizer a compostura, mas... Ele não está a fazer as suas... As suas options assim muito... Concisas neste momento. Eu falei um momento em que ele mandou tipo... Quatro moves desse tipo. Sem... 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 Ya. Mas ainda assim... Aqui o Vidar está com... Está com uma... Com uma vantana aqui. É tipo... Calma aí. Ele está a 135 assim. Mas e agora vai morrer para o back there. Pronto. Deixa o controle ou até a 1... E vamos... Este jogo ainda está à even. Sim, sim. Absolutamente. diesen jogo ainda está bem. Scoradinho. Ai 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 ai... Ai 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 ai... rii ai 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 ai... Num a ver... nele não tenho recurso para voltar découvito neste momento de vidar izze. That! 다� żeżadže.. Dead... Nered éčadiz? Wasloco! Caio... Deem-me o twitter duvidado! Meu Deus! Anda çok了! Deem-me o twitter duvidado! Deem-me o twitter duvidado. Ótimo set da parte dos teus vagos, mas é que este fim foi mesmo spicy. É verdade, dá-me o teu twitter handle.